Como é que está a questão do cronograma? 2017 o portal vai ser entregue definitivamente, vai terminar? O portal segue rigorosamente o cronograma que foi pré-estabelecido e combinado com a indústria brasileira e entre todo o governo brasileiro. As primeiras entregas são um grande exemplo disso. Nós efetivamente entregamos três projetos complicados do ponto de vista técnico, mas que já entram em vigor imediatamente e já começam a fazer diferença na vida e no dia a dia dos operadores de comércio exterior imediatamente. Agora vai ter um processo de transição. Algumas localidades, são quatro localidades, vão participar de um projeto piloto. Quando começa efetivamente a funcionar para todo mundo? A natureza do projeto Portal Único é efetivamente incremental. Então, a cada etapa nós vamos, enfim, incorporando novas entregas ao projeto. Isso se aplica inclusive para o projeto Anexação, que é a grande entrega desta etapa. O projeto Anexação começa com a totalidade ou a quase totalidade dos processos no âmbito da Secretaria de Comércio Exterior do MEDIC e uma grande parte dos processos da Receita Federal, mas ainda em pilotos em quatro localidades. A partir de fevereiro, já de 2015, a Receita já expande a anexação eletrônica para todo o Brasil. E as próximas etapas da mesma forma. Continuamos, começamos com o piloto e vamos expandindo. Resumidamente, quais são as vantagens para o comércio exterior desse portal? As vantagens são, enfim, as mesmas do projeto Portal Único como um todo. A anexação eletrônica é talvez um grande exemplo de uma redução direta de custos e, portanto, aumento de eficiência. Processos que antes eram conduzidos em papel passam a ser feitos inteiramente de forma eletrônica, o que possibilita uma redução de custos para as exportações brasileiras.